Fala galera, aqui é o Balbo trazendo pra vocês mais um gameplay de bonk.io e ele continua sendo um dos melhores.io que existem, o link tá na descrição, então bora jogar Bom galera, entrei numa partida aqui e a gente tá naquele mapa da fábrica, eu acho que esse aqui é uma fábrica Eita galera, já fui parar longe ali, já fui parar lá na engrenagem, faleci E bom, esse é aquele mapa que a gente tem que chegar lá no topo, a gente tem que ser rápido aqui ó, ir pulando bem rápido antes que o outro chegue lá E parece que a gente tá conseguindo galera, a gente tá conseguindo Por enquanto a gente tá na frente, olha, só a gente se manter aqui e preencher, o que é isso aqui? Preencher primeiro galera, nem acredito E esse mapa aqui galera, esse mapa é novo, eu não sei o que acontece aqui, mas eu acho que não pode encostar naquela barrinha preta ali Acho que aqui também, olha, eu tô vendo uma barrinha preta ali, eu acho que não pode encostar nela Mas eu consegui ficar aqui, olha, tô preenchendo, o outro encostou, faleceu E esse é aquele mapa clássico dos jubalões, a gente só tem que se manter aqui e tentar derrubar os outros jogadores Eu não sei se eu fico aqui esperando alguém pular, mas eu acho que eu vou partir pro ataque galera Eu vou partir pro ataque ó, deixa eu já ir balançando esse balão pra lá E eu vou pular ali em cima do Eba e do Theo Sharingan Ó, já vou tentar pular aqui de uma vez E eu derrubo ele, derrubo ele, caramba, o Theo chegou bem na hora aqui, olha Só que eu consegui, consegui tirar ele daqui Agora ele vai cair, vai falecer, agora é só ir atrás do outro Deixa eu já pular aqui de uma vez, pegar impulso Ó, ele tentou me trollar ali e faleceu galera Ele tentou me trollar e acabou falecendo Estamos naquele mapa que tem que empurrar a bolinha pra lá e já conseguimos Agora é só tentar derrubar o GD e Arthur aqui, olha Os dois já faleceram, agora é só fazer ele encostar aqui no triângulo preto galera Eu acho que eu vou conseguir, caramba, foi por pouco Quase que eu encosto ali Ele caiu fora do nosso lado do mapa galera, ele fez o mais difícil E acabaram abandonando a nossa aula galera, vamos procurar a próxima Bom galera, eu tenho uma nova partida aqui, é aquele mapa que a gente tem que empurrar essa barra aqui pro outro lado Olha, eu vou pegar bastante impulso e vou empurrando ali Vou empurrando com bastante força, a gente tem que botar bastante força aqui E imprensar outro jogador ali do outro lado Ele vai encostar naquela parte preta ali, olha E parece que tá sendo GG galera, eu tô conseguindo Só mais um pouquinho, ele vai encostar ali A gente vai vencer, ó Pronto, conseguimos Conseguimos o primeiro ponto aqui na sala E esse é aquele mapa galera, que tem aqueles obstáculos que a gente tem que desviar Eita, tem umas bolinhas aqui, caramba, quase que eu encostei nelas galera Me jogaram pra trás, peraí Nossa, pelo menos eu dei sorte aqui galera Que eu fiquei pra trás dessas bolinhas Então, caramba, quase que eu pulei nelas de novo, olha Eu vou tentar ir acompanhando elas ali Só que o Miguel vai chegar antes de mim Tem que torcer pro Miguel acabar batendo em um obstáculo Mas eu consegui passar aqui por elas galera Consegui passar, mas o Miguel faleceu ali O Miguel faleceu, não precisou nem chegar lá no final do mapa E que mapa é esse aqui galera? Parece que é um barco Esse é aquele mapa que os jogadores tem uma arma Galera, eu tenho que desviar dele aqui, olha Tenho que desviar dele, só que não tinha como galera Não tinha como, ele acabou vencendo Mas por enquanto a gente tá na frente A gente tá com dois pontos E esse mapa é novo galera Que mapa interessante O que será que tem que fazer aqui? Tem algum obstáculo, tem algum círculo pra preencher Será que naqueles olhos ali, olha Não, parece que não Eita galera, o que aconteceu aqui? Caramba, apareceu uma bola aqui gigante Me jogou longe Me jogou longe E o Miguel acabou vencendo Vamos pra próxima partida Ó, a gente tá aqui num navio de guerra É, a gente tá num navio de guerra aqui Eu vou tentar derrubar o ABC animado Olha, só jogar ele pra... Eu ia falar que ia derrubar ele Mas ele que me derrubou Mas eu tô voltando Consegui voltar E eu acho que ele não pode encostar galera Eu tô achando que ele não pode encostar Olha, tem uma barrinha preta ali em cima A gente vai tomar cuidado pra não encostar nela Vai tentar não derrubar eles aqui Parece que o ABC tá com um pouco de lag Nossa galera Eu fui parar ali em cima justamente da barrinha preta Que eu falei que não podia encostar Esse é aquele mapa antigo A gente só tem que pular ali Tomar cuidado pra não cair no chão Se a gente cair no chão ali A gente morre E eu já vou começar a pular aqui Olha Eu peguei bastante impulso Vamos já tentar ir lá pro outro lado galera Eita, só que eu voltei Eu cliquei pra trás aqui Mas não tem problema A gente volta aqui ó Vamos com um pouco mais de calma Pera aí Vou pular dessa aqui Pronto, a gente avança mais um pouquinho Vou parar nessa daqui Olha E tá sendo GG galera Tá sendo GG A gente vai conseguir chegar lá Eita, não peguei impulso suficiente Agora foi Foi Pera aí Deixa eu só Conseguir pular um pouquinho mais alto Mais um pouco Aí, agora a gente vem aqui Só que aqui não tem um círculo igual no outro mapa galera A gente tem que descer no círculo de lá Só que eu não sei se a gente falece É, parece que a gente falece Mas dá tempo de preencher o círculo ali bem rápido Antes de falecer E olha galera Fizeram aquele mapa do dragão Só que dessa vez é um cachorro Só que ali ó O mapa é tão perigoso quanto o do dragão galera A gente tem que tomar cuidado pra não encostar ali Ou eu posso tentar trollar eles Olha O Arthur tá um pouco lagado aqui do meu lado Eu vou tentar trollar ele Pera aí Aqui ó Consegui Eu nem encostei ali direito galera Só entrei aqui um pouquinho Olha, já fui jogado longe E aquele mapa do time galera Só a gente empurrar essa bola pro outro lado de lá ó Pronto, consegui empurrar Agora só a gente manter aqui Só manter O outro ali do meu time se matou galera Ele se matou e o jogo lagou todo aqui Pera aí Eu vou tentar me manter vivo aqui por enquanto Só que não dava galera Não tinha como Esse mapa é novo Acho que eu não joguei nele antes galera Só que aqui ó O chão tá caindo Eita galera Eu fiz burrice Eu já comecei a partida fazendo o que? Fazendo burrice Eita, esse mapa é meio louco galera Esse mapa aí tá muito louco Ó, esse mapa é novo Tem um círculo ali no meio Vamos tentar já chegar nele Só que Eita, é meio complicado isso aqui galera Isso aqui é meio complicado Olha Eu vou tentar Parece que essa é uma plataforma de pular Vou tentar pular por ela Eita, eu fui jogado fora Eu fui jogado longe Mas consegui vencer galera Todo mundo faleceu ali Dei muita sorte Olha, mapa interessante galera A gente tem que Ah, já sei Tem que pular ali Olha A gente pula aqui Só que não pula na parte preta galera Não faça burrice que eu fiz Mas ali ó O Miguel tá conseguindo Ele conseguiu chegar ali De barco em barco Chegou no círculo E preenchiou O mapa do ceifador galera Vamos tentar Não encostar ali na Na lâmina dele Ali na foice dele E a gente vai tentar Não derrubar os outros aqui Só que tá com muito lag galera Tá com muito lag aqui Olha Só que parece que ele vai falecer Tag 1 faleceu Mais um ponto pra gente A gente tá na frente Por enquanto Esse mapa aqui Eu lembro de um mapa parecido com esse Não sei se esse é exatamente o novo Mas a gente já chega aqui Já fazendo o que? Já derrubando todo mundo Aqui Já derrubei o Miguel também Miguel não A gente derrubei o Arthur Agora só falta o Miguel Caramba galera Quase Foi por pouco ali Eu não caio fora do mapa Ó O Miguel tá tentando me derrubar ali Mas não vai ser tão fácil assim não Miguel Não vai ser tão fácil assim não Olha Porque eu tô pistola Eu quero derrubar vocês Eu tô querendo derrubar todo mundo Só chegar aqui ó Ele conseguiu me debrar Consegui galera Joguei o Miguel pra fora ali A gente tá com 6 pontos até agora E esse é aquele mapa do balanço galera Só que tem um círculo ali Olha Eu não vou pro balanço não Eu vou tentar preencher esse círculo aqui Só pular um pouquinho mais alto Olha A gente já começa a preencher Eita Só que Eu fui muito fora do mapa ali Mas eu tô quase preenchendo galera Mais um pouquinho Preenchi Consegui Se a gente não reparar ali A gente nem percebe Aquele círculo quanto no mapa A gente quer ir logo pro balanço Mas esse mapa aqui também é novo galera Eita Já morri logo de cara Tem uma barrinha preta aqui Que fica balançando Já sai pegando todo mundo Sem dó Sem pena Olha galera O Doguinho ficou sozinho No time da esquerda Vamos tentar logo Derrubar aquele círculo ali Só que ele tá ausente galera Ele tá offline ali ó Então é só a gente derrubar o Arthur aqui O Arthur foi parar do outro lado galera Ele Caramba ele conseguiu voltar Ele conseguiu ir pro outro lado E ainda conseguiu voltar galera Nossa mas ele tá muito lagado Ele encostou ali no triângulo E não faleceu Ó mas agora ele atravessou de novo galera Eu acho que agora ele não consegue voltar Será que ele vai conseguir? Não Faleceu Ele tá muito lagado galera Aqui é só a gente bater nesse círculo aqui Olha E derrubar todo mundo Eita galera Eu errei Eu errei E fui jogada pra fora no mapa Eita Esse é aquele mapa Que a gente tem que desviar aqui De um montão de círculo preto E aí eu já fui logo batendo de cara galera Esse é um mapa novo galera Parece que tem uma prensa aqui Eu acho que isso aqui é uma prensa Olha A gente tem que tomar cuidado Pra não ficar embaixo dela Deixa eu atravessar aqui Derrubar o Miguel O Miguel eu acho que tá ausente E beleza A gente tá naquele mapa da gaveta Já vou derrubar o Miguel aqui Que tá ausente Aqui ó Eita me jogaram longe Não galera Acabei mudando de sala aqui Porque ela tava muito lagada Então eu já entrei no mapa aqui do balanço Só que tem aquele círculo ali galera Então eu já vou preencher aquele círculo ali Em vez de subir no balanço Que a gente consegue preencher ele rápido E a gente já vence fácil aqui Olha Por pouco ele não saiu fora do mapa Pra você conseguir derrubar o Luiz A gente já fez o primeiro ponto aqui nessa sala E esse é aquele mapa da corrida galera Corrida até o topo A gente tem que ser rápido aqui Olha A gente já pula E já vai chegando aqui Pula mais Pula no alto Por enquanto parece que eu tô na frente Só que eu dei uma atrasada agora galera Eu dei uma atrasada Mas de repente eu consigo Consegui chegar Nossa galera Foi por pouco ali Olha galera Mais um mapa novo aqui Esse é um círculo que a gente tem que tentar Não encostar naquela barra preta ali Tá rodando Vamos tentar ser rápido aqui galera Mas acho que eu não vou conseguir Nossa Eu consegui chegar ali Foi por pouco galera Foi por pouco Só sobramos eu e o Luiz Agora a treta tá aqui Tá complicada Pera aí Mas por enquanto eu tô conseguindo sobreviver galera Nossa Eu consegui atravessar ali Eu nem acredito Eu vou jogar o Luiz pro lado de lá Olha Nossa galera Foi muito GG essa partida Foi muito GG Esse mapa A gente só tem que fugir aqui dessas bolas Vamos tomar cuidado aqui Essa sala tá um pouco lagada também Mas tá dando pra jogar aqui Tranquilo Só a gente ir jogando esse pra lá Olha o Luiz tentando se vingar Olha o Luiz fazendo a mesma coisa que eu fiz com ele Esse mapa aqui é antigo É só a gente não cair naquela parte do meio Também não cair fora do mapa aqui É isso exatamente que eu tô fazendo Não tô caindo E agora a gente tá no mapa do boneco de neve galera Vou tentar preencher esse círculo aqui Olha Seria bom se ninguém encostasse ali no boneco de neve Que aí ele não cair aqui E a gente conseguia preencher Mas já bateram nele Olha Aquela barra ali em cima vai começar a cair A gente tem que sair daqui Pera aí Olha Não posso deixar ele preencher ali galera Caramba Fui direto na barra preta galera Ele conseguiu vencer Aquele mapa da bolinha do time Que a gente só tem que jogá-la pro lado de lá E não deu galera Ó O GD conseguiu O GD Biel O GD Biel conseguiu jogar a bola pra lá Agora só a gente Nossa Conseguiram jogar de volta galera Conseguiram jogar de volta Tentei recuperar aqui Não teve como Vou tentar atravessar pra lá Eu só vou ter uma chance galera Só vou ter uma chance aqui E eu desperdicei essa chance Nossa Eu vou falecer Olha Mais um mapa novo galera Só um monte de taças aqui Eita Tá caindo tudo Tá caindo tudo Vamos tentar Não cair ali no chão Olha Eu já vi que cair no chão falece Então vou tentar ficar aqui dentro da taça Mas vai cair também Mais um ponto pra gente galera Esse mapa aqui Eu gosto desse mapa galera Esse mapa aqui é um desafio Ó Vou tentar chegar ali com calma E já começar aqui ó Preenchendo Os outros tão ali por enquanto Tão meio enrolados Eu vou preencher E vou descer junto com eles Senão aquela bola ali vai me pegar Eita galera Não, não, não Pera aí Caramba Era só ter ficado no chão Eu fiz burrice Eu não acredito que eu fiz burrice galera Só sobraram o GD e o Luiz E o GDB ficou pra trás Eu acho que agora Ele vai ser pego Foi o ponto do Luiz Pronto Consegui chegar aqui em cima Agora só a gente preencher Eu tenho que tirar ele daqui Olha Consegui Consegui tirar ele ali Ele caiu num lugar errado Esse aqui tava ausente Eu acho que não tava ausente não galera Mas consegui chegar ali pra fora do mapa Olha galera Que legal Fizeram um up dentro do Bonk Caramba Ficou muito bem feito esse mapa Olha só o Black Dragon Tem um círculo aqui Olha Em volta da Pedra da Vida A gente tenta preencher ele Parece que todo mundo já faleceu ali galera O galera faleceu sozinho Mas então galera Fica pra vocês Mas o Gameplay de Bonk.io Se vocês gostaram desse vídeo Já deixem o like Comentem se vocês querem mais vídeos como esse Se ainda não é inscrito Inscreva-se E ative o sino Pra não perder notificações Dos próximos vídeos E sigam no Twitter Que é pra onde eu aviso Novidades sobre o canal O link tá na descrição E é isso aí galera Valeu